Ante ontem, caiu um caçã em território israelense, na hora que estava se realizando um casamento, e o casamento foi suspenso e pessoas hospitalizadas em estado de choque. A arma caseira é coquetel molotov, é aquela que você faz, qualquer um pode fazer um coquetel molotov. Caçã é fabricada em Gaza, é verdade, mas é preciso laboratórios e é preciso técnicas químicas para fazer. Inclusive, eles usam açúcar. Açúcar dispende energia, acho que eles juntam com nitrato de potássio, que dá explosão. Isso é um dilema, se você vai deixar entrar açúcar em Gaza. O dilema é por parte de Israel, a coisa é complexa, a mesma coisa é cimento. É preciso que casas, hospitais e escolas sejam reconstruídas? Lógico que é. Mas qual é a garantia que o cimento que vai entrar vai ser usado para isso e não para a fabricação de túneis, através do quais, com a fronteira egípcia, armamento será contrabandeado e usado contra Israel? Apartheid? Eu não aceito que haja apartheid em Israel. É preciso separar, saber entender bem o que é o apartheid. Isso faz parte de uma tentativa, de um linguajar, que é para demonizar o Estado de Israel. Uma coisa é o tratamento à população árabe que está na Cisjordânia. Outra coisa é a população árabe que está em Israel. Vamos pegar... a situação é delicada, a situação é complexa. Vamos pegar um parlamentar árabe, está certo? Asni Bichara, parlamentar árabe, eleito para a Knesset, para o Parlamento de Israel. Hoje em dia, ele está evadido de Israel. O que é que aconteceu? O Serviço de Inteligência de Israel descobriu que ele estava passando informações para o Hezbollah, para o Hezbollah mandar os foguetes. É inadmissível que um parlamentar do Estado de Israel esteja ajudando o inimigo. Como ele soube que estavam atrás dele, ele escapuliu de Israel. E até hoje, ele continua ganhando salário, porque o caso dele não foi transitado em julgado. Então, você imagine um parlamentar árabe que dá informações ao inimigo para atacar o Estado de Israel, se evade para fugir da polícia e ainda continua recebendo o seu salário. Isso é apartheid? É a educação israelense. Eu morei em Israel, dizer que a educação que há é ódio a determinada parte da população em relação aos árabes. É lógico que há. Você tem guerra, você tem gente que morreu, você tem gente que matou. Mas dizer que há uma educação, que há um plano educacional, é muito diferente do que acontece exatamente nas escolas palestinas. E que há, nessas escolas, sim, é que eles são, as crianças, infelizmente, são treinadas a odiar os judeus. O nome que eu tinha me esquecido para você, do historiador israelense, é Benny Morris, que foi lembrado por aqui. Ele faz parte do novo revisionismo sionista. E o curioso é que, quando Benny Morris escreve criticando determinadas resoluções sionistas, ele é citado por pessoas que pensam de um modo parecido com a colega Bernadette. Mas, como ele diz, hoje em dia, que não dá para confiar mais nos palestinos, naquilo que o João falou, depois de todas as concessões que Israel fez e todas as retiradas, e o que Israel trocou, em vez de ser terra por paz, foi terra por guerra, aí ele já não é mais o que citado. Ou seja, quando interessa, viva Benny Morris. Quando não interessa, abaixo Benny Morris. Em relação à questão dos refugiados, um minuto, eu quero lembrar que existem duas agências de refugiados no mundo. Uma exclusivamente para os palestinos e outra para todos os refugiados do mundo. Por quê? Porque os paisáveis não estão interessados em resolver a questão do refugiado. A definição para os outros refugiados do mundo do que é refugiado é diferente da definição do que é refugiado para palestino. Então, se você tem, se o Tatara Neto era um refugiado, hoje em dia ele é considerado refugiado, só para os palestinos. Para nenhum outro refugiado do mundo, o Tatara Neto é considerado refugiado. É a tentativa que eu discordo da minha colega Arlene de querer dizer que não há uma questão religiosa. Os refugiados judeus árabes, eles votam majoritariamente em partidos de direita. Por quê? Porque eles fugiram dos estados árabes devido à questão religiosa. Ele não era nem sionista, mas era judeu, como acabaram de estourar uma sinagoga agora, o quê? Na Tunísia. A revolta na Tunísia não tem nada a ver com a questão religiosa, mas eu vou em cima, o quê? E, finalmente, em relação à resolução 8.1 da ONU, está correta a informação dada pela professora Arlene de que Israel expandiu sua fronteira em relação ao que foi decidido pela ONU em 1947. Mas, professora, não foi apenas Israel que expandiu sua fronteira. O que seria o futuro Estado árabe, que não foi dito que é Estado palestino, não foi dito que a ONU, a ONU não criou um Estado judeu e um Estado palestino, não é verdade. Ela criou um Estado judeu e um Estado árabe que não tinha nome. Dizer que era um Estado palestino não é verdade factual. Esse futuro Estado árabe, ele foi retalhado. Uma parte foi para Israel, uma parte foi para Jordânia e outra parte foi para o Egito. Quero lembrar, senhora, que a própria cidade de Jerusalém, pela decisão da ONU, devia ser uma cidade internacionalizada. A Jordânia conquistou Jerusalém, anexou Jerusalém. Quem apenas reconheceu essa anexação foi a Grã-Bretanha e o Paquistão. Então, e o Egito ficou com Gaza. No entanto, a senhora só citou a expansão israelense. Por que não citou os outros Estados árabes? Eles também retalharam esse futuro Estado árabe. Todo mundo saiu ganhando, todo mundo, quer dizer, Israel, territorialmente, Israel, Jordânia e Egito, ganharam território às custas desse futuro Estado árabe, porque não houve um reconhecimento, houve uma guerra. E, para finalizar... E, para finalizar, e para botar mais pimenta na discussão, em relação à questão de ocupação, que Israel ocupa territórios, ocupa Cisjordânia, ou que os assentamentos israelenses na Cisjordânia infringem a lei internacional, como recentemente se pronunciou o secretário-geral da ONU, eu também acho que não procede. Eu não estou discutindo se é certo ou errado os assentamentos, eu estou fazendo um ponto jurídico. O artigo 6º da Liga das Nações, ele diz que Israel tem direito a construir em qualquer parte do mandato britânico. A Cisjordânia faz parte do mandato britânico. Essa resolução foi mantida pelo artigo 80 da Carta da ONU, que ela se refere aos direitos dos povos que existiam antes da criação da ONU. E os judeus estavam lá e se enquadram nesse artigo 80. Se você pegar o artigo 4º da Convenção de Genebra, ele se refere apenas a territórios que antes tinham sido ocupados por entidades soberanas, em inglês, High Contracting Parties. Ora, não havia parte contratante soberana, porque a Cisjordânia, como foi bem dito aqui, não era, não pertencia a um Estado soberano e era uma zona da linha do que é do armistício. Então, não é possível dizer que ocupar, construir esses assentamentos, está violando, inclusive, o Acordo de Genebra. E, ainda mais, esse próprio Acordo de Genebra diz que qualquer território que tenha sido conquistado em uma guerra defensiva não deve ser considerado território ocupado. A Guerra de 67 foi claramente uma guerra defensiva, em especial com a Jordânia, porque, enquanto o Egito e a Síria já estavam atacando, Israel falou para a Jordânia, não ataque que eu respeito a nossa fronteira. E a Jordânia foi lá, atacou e pagou com o preço da perda do território da Cisjordânia. Muito obrigado pela atenção de vocês.